Eu vou cantar pra você então. Por favor. É a nossa homenagem pra você. É uma nova música pra você. Vai dar esse disco aqui? Não, tá nesse seu... Vai dar esse disco aqui, ó. Tá nesse disco. Sucesso novo. Eu vi a cidade sumindo Não tem mais sentido Não é mais o meu lugar Já tentei me perder Pra não sofrer Agora tudo lembra você E essa solidão Que me faz ver A cidade dos sonhos Não tem mais o brilho Tudo que é belo se foi Agora só restou Uma cidade triste Cidade triste Eu sei Que era tudo que eu tinha Era toda uma vida Não dá Pra esquecer Já tentei me perder Pra não sofrer Agora tudo lembra você E essa solidão E essa solidão Que me faz ver A cidade dos sonhos Não tem mais o brilho Tudo que é belo se foi Agora só restou Agora só restou Uma cidade Tudo que eu senti Tudo que eu senti Tudo que eu senti Que se desfez E foi pra sempre Eu não posso mais sofrer Não vou esperar A sua volta Pois não tem volta A cidade dos sonhos Não tem mais o brilho Não tem mais o brilho Tudo que é belo se foi Agora só restou Agora só restou Uma cidade triste Não tem brilho Não, não, não Não tem mais o brilho Agora só restou Uma cidade triste Cidade É triste, é triste